Eu nunca acreditava, porque eles falavam que o Papai Noel só vinha para quem tinha dinheiro, que pobre não tinha, Papai Noel. Algar Telecom apresenta um sonho de Natal. As mães da comunidade catam papelão e as crianças passam dificuldade. São 200 crianças ali, que às vezes pede um pão e não tem para dar. Quando me encontraram, quase que eu enfartei de tanta felicidade. Se tem Papai Noel, tem Natal. Tiver um sorriso de uma criança é muito gratificante para mim. O meu coração está vazando. Feliz, contente. O meu sonho se tornando realidade. Algar Telecom, acreditando em sonhos, eletando corações. Vamos ao passo a passo. Pronto.